Todos os filmes, seriados, algumas novelas modernas e principalmente desenhos animados da Disney que usam imagens geradas por computador ou CGI, usam o Ray Tracing. O conceito desse algoritmo foi proposto em 1986 e apenas em 2017 é que computadores se tornaram realmente capazes de executá-lo devido a sua absurda complexidade. Ray Tracing é uma técnica de renderização gráfica que simula de maneira realista a forma como a luz interage com objetos em uma cena virtual. Em termos simples, o Ray Tracing rastreia o caminho que os raios de luz percorem em um ambiente digital para criar imagens com iluminação, sombras, reflexo e refrações realistas. O Ray Tracing é a técnica que responde à pergunta, de que cor é este pixel? Vamos imaginar um desenho animado com a resolução de 1080p. Isso significa que existem 1920 pixels por 1080 pixels, totalizando 2.703.600 pixels em 1 frame, sendo que 1 segundo tem 24 frames, totalizando 49.766.400 pixels. Se o desenho tem 90 minutos ou 5.400 segundos, o computador tem de responder à pergunta de que cor é este pixel 268.738.560.000 vezes. Para piorar, cada pixel pode ter mais de 1.000 raios de luz diferentes. Para piorar, cada pixel pode ter mais de 1.000 raios de luz diferentes.